Barack Obama visitou o Brasil nesse fim de semana e o principal motivo são os acordos e os tratados. Por exemplo, na área de comércio, cooperação econômica, espaço aéreo aumentando os voos entre os países, acordo para a preservação da biodiversidade, os Estados Unidos vão ajudar inclusive na Copa e nas Olimpíadas, parte de infraestrutura e logística, acordo para aumentar o intercâmbio entre estudantes dos dois países, nas universidades, desenvolver biocombustível para aviação e por aí vai. O engraçado foi o segurança do Obama revistando os ministros aqui do governo, o que mostra a visão que os Estados Unidos têm do Brasil de insegurança, onde até os ministros são revistados e depois dizem que a imagem do Brasil é respeitada lá fora. Ou seja, até os ministros de Estado são suspeitos, mas discurso é o que menos me interessa. Discurso é uma forma de você mentir e que todo mundo aplaude no final, porque você não vai fazer nada daquilo que está no discurso. Eu nunca gostei de discurso por causa disso. É muito blá 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 para pouca ação. E você vê como essa área de diplomacia entre os países é hipócrita e falsa, porque enquanto a Dilma pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, e o Obama fala que tem apreço por essa ideia, vai defender a reforma, o Brasil se abstém de aprovar a resolução que cria a zona de exclusão aérea na Líbia, o que desagrada totalmente os Estados Unidos, e, para piorar, ainda espera o Obama sair do país, para depois pedir o imediato cessar fogo na Líbia. A nossa diplomacia é tão falsa que nem mesmo para demonstrar o que ela quer é capaz de falar na frente do Obama. Então a verdade é uma só. O Brasil nunca vai ter esse assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Essa é a verdade doa quem doer. Como eu já expliquei no vídeo anterior. E eu não sei quem é o gênio que programa onde o Obama vai visitar, porque mandar ele visitar favela é o fim da picada. Ainda que ele tenha visitado a favela Cidade de Deus por causa do filme, eu me pergunto para que ficar mostrando favela para o presidente de qualquer país que seja. Agora a pobreza virou espetáculo. Orgulhamos de nossas favelas. Aí colocam o Obama para assistir capoeira ou grafite. Nada contra. Mas será que não tem coisa muito melhor para ser vista? Ou será que quer criar no presidente dos Estados Unidos um sentimento de dó? Olha como somos pobres. Aí apareceu uma moradora na TV da Cidade de Deus dizendo que estava tudo bem limpo, não tinha sujeira nas ruas, esperava que as melhorias continuassem. Isso é típico do Brasil. Ele faz a faxina de casa quando chega a visita. Mas depois que vai embora, deixa tudo do jeito que está. Então é preparar o Brasil para turista ver, né? Ou para presidente ver. A gente só se preocupa é com a nossa imagem lá fora, mas não enfrenta os problemas aqui. O pior é que a ignorância é tanta, que vejam essa faixa que colocaram. Welcome to God of City. Bem-vindo ao quê? Ao Deus da cidade? Não faz o menor sentido. Inverteram. Não sabem nem inglês direito. Parece que o brasileiro não acerta nada. Nem quando vai fazer uma simples faixa. Enfim, e sempre vão ter uns babacas lá do PSTU protestando, né? E levando bomba para explodir. O que é ridículo. Depois protestam que foram presos. Eles só sabem ser do contra. Ou os comunistas reclamando de imperialismo. Isso aí já era. Está obsoleto. Eu sempre achei uma hipocrisia chamar os Estados Unidos de imperialista. Já que a gente importa tudo deles. A gente assiste filme americano. Ouve música americana. A gente acaba comendo comida americana. Adotando hábitos americanos. Colocando nome em filhos. Nomes ingleses. E eu não duvido que com essa visita a gente vai ter inúmeros baracos obamas aqui da Silva no Brasil. O que o Brasil tem que aprender é defender os seus interesses. Mas saber que os outros países vão defender o deles também. Essa coisa de posar como vítima já era. Não existe. É conversa de adulto. Gente grande. Inclusive em relação às tarifas impostas ao etanol brasileiro. Eu cheguei a ver na TV que mesmo que os Estados Unidos retirassem essas restrições ao etanol. O Brasil nem sequer teria quantidade suficiente para exportar. Não conseguiria abastecer o mercado americano. Contanto que ele precisa de etanol. Então não adianta ficar só reclamando. Tem que fazer aqui a lição de casa. Começar a trabalhar. Primeiro olhar para os nossos problemas. Depois ficar criticando. Porque crítica por crítica. A gente vai sair na pior. Enfim. É o que eu penso. O Brasil tem que se relacionar com países desenvolvidos e ricos. Como Estados Unidos. Como Noruega. Coreia do Sul. Japão. Alemanha. França. E por aí vai. Agora quem sabe se o Brasil fizesse a coisa certa daqui uns 50 anos. Em vez da gente mostrar favela. Mostrasse um outro país. E não esse que a gente conhece. Se favela fosse bom. O mundo seria uma grande favela. E todo mundo moraria em barraco. Teve um sujeito que deu entrevista na TV. Dizendo que achou legal a frase do Obama. Dizendo que. A gente falava que o Brasil seria o país do futuro. Mas que o Brasil já é o futuro. Se nós já somos o futuro. Então talvez seja o futuro do pretérito. No mínimo. O Brasil já é o futuro.